Salve, salve senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque Pelo menos até meu presente atual eu nunca fiz nenhuma faculdade Nem nunca entrei numa universidade Nunca, não tenho formação em nenhuma das áreas acadêmicas do conhecimento humano Certo? Então por isso Paiter, o leigo Meu presente, isso pelo menos até meu presente atual Meu presente atual sendo sexta-feira, sexta, sexta-feira Dia 23 de dezembro de 2022 Às 19h16, com alguns segundos conforme você pode ver aqui atrás de mim O vídeo anterior caiu, porque acabou a bateria, certo? Mas eu parei em Gênesis capítulo 3, versículo 12 Então hoje a gente vai, hoje eu quero tentar tecer comentários Do versículo 13 em diante Vamos ler do versículo 12 para frente E Adão disse E Adão disse A mulher que me deste para estar ao meu lado por companheira Me deu da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus a mulher A mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi Então aqui a gente vê uma sucessão de empurra, empurra Uma cena de empurra, empurra Adão empurrando a culpa que era dele para a mulher A mulher empurrando uma culpa que era dela para a serpente E a serpente foi a única Nesse caso aqui, foi a única que teve um bom caráter, entre muitas aspas Porque ela nem tentou se esquivar da culpa Versículo 14 Então o Senhor Jeová, Deus, disse à serpente Porquanto fizeste isso Maldita serás mais do que todos os animais domésticos Mais do que o gado E mais do que todos os animais do campo Sobre o teu ventre andarás E pó comerás todos os dias da tua vida A gente vê no capítulo 3, versículo 1 Que a serpente era o mais astuto dos animais do campo Em Gênesis 3, versículo 14 Fala que a serpente seria o mais maldito Do que todos os animais Certo? Então a gente vê que a queda do homem Ela trouxe consequências seríssimas Não só para o próprio ser humano Mas para toda a criação Em geral E a gente vê em Romanos Se eu não me engano Quero abrir aqui Romanos capítulo 8 Se eu não me engano Lucas Atos Atos 18 Romanos 2 Romanos 14 Passou Romanos 8 É Romanos 8 Capítulo 8 Romanos capítulo 8 Versículo 19 Porque o anelo expectante da criação Aguarda a manifestação plena dos filhos de Deus Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua própria vontade Não por sua própria vontade Mas por causa daquele que a sujeitou Versículo 21 Na esperança de que também a própria criação será libertada do poder que a escraviza na corrupção Para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Versículo 22 Porque sabemos que toda a criação geme conjuntamente E suporta as angústias das dores de parto até agora Versículo 23 E não somente ela Mas também nós mesmos Que temos as primícias do espírito Igualmente gememos Aguardando a adoção Isto é A redenção do nosso corpo Então a gente vê que Toda a criação geme Aguardando A A libertação do poder Que a escraviza na corrupção Certo Versículo Capítulo 8 Versículo 20 Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua própria vontade Mas por causa daquele que a sujeitou Então Se toda a criação ficou amaldiçoada A serpente ficou ainda mais Sabe E a serpente aqui Ela não Ele não fala Especificamente da serpente animal Tá Eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre isso Em algum dos vídeos anteriores Tá Mas eu Eu comentei a respeito da possessão demoníaca Que é a intensa Que a serpente sofreu aqui Né Então Sobre o teu ventre andarás E pó comerás Todos os dias da tua vida Sobre o teu ventre andarás Isso significa É Não necessariamente isso Mas igual falei Paita o leigo A gente tá tentando chegar a uma conclusão aqui Tá Uma das conclusões que a gente pode chegar É que sobre o teu ventre andarás Significa que A serpente aqui Ela Não poderia Estar de barriga pra cima Digamos assim Sabe Ela não poderia se deitar Tranquilamente E Respirar tranquilamente Nunca mais Ela Sofreria De De uma forma muito intensa E pó comerás Todos os dias da tua vida Isso aqui É uma pequena chave Vamos dizer assim Tá E a gente vai poder entender O que Isso significa Num texto um pouquinho mais pra frente É pouquinha coisa Então a gente vai seguir aqui Tá Capítulo 3 Versículo 15 E porém De Gênesis Capítulo 3 Versículo 15 De Gênesis E porém Inimizade Entre ti E a mulher E entre a tua semente E a sua semente E esta te ferirá a cabeça E tu Lhe ferirás Lhe trairás O calcanhar A gente tá em época de Natal Eu ainda não passei pelo Natal Vocês já passaram pelo Natal A virada do ano Tá um pouco longe Pra mim ainda Porque eu ainda tô no dia 23 No meu presente atual Certo Mas quando chegar A virada do ano Eu provavelmente Vou estar aí com vocês Na virada do ano Certo Então No meu futuro Eu já vou ter passado Pelo Natal Mas eu aqui no meu presente Ainda não passei pelo Natal Então É uma coisa Que me deixa muito feliz De poder passar o Natal É essa promessa Que da semente da mulher Nasceria um que pisará A cabeça da serpente Certo E da semente da mulher Nasceu um Que pisou A cabeça da serpente Por mais que ela tenha Ferido O calcanhar Por mais que É Jesus Cristo tenha morrido De certa forma Dando momentaneamente Um pouquinho da vitória Para o satanás Ele venceu a morte Voltando à vida Então ele venceu A serpente Voltando à vida É É Romanos 6 Não Não é Romanos É Primeira ou Segunda Tessalonicenses Deixa eu correr lá Tessalonicenses Eu acho É É Não Eu não Não vou conseguir achar agora Não lembro de cabeça Onde é que está esse Esse versículo Que fala Tragada foi a morte na vitória Tragada foi a morte na vitória Tragada foi a morte na vitória Eu não lembro onde é que está escrito Não lembro mesmo Eu achei que era em Tessalonicenses Em uma das duas cartas A Tessalonicenses Aos Tessalonicenses Mas enfim Temos por bem certo Que tragada foi a morte Pela vitória De Cristo na cruz Certo Mas para 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 que A vitória tenha sido Conquistada na cruz Através da morte de Cristo E através da ressurreição dele Ele precisa necessariamente Ter nascido Né E é isso que nós celebramos No dia 25 de dezembro Passado Ou que ainda não passou Para mim pelo menos Né Esta te ferirá a cabeça Tendo ressuscitado A semente da mulher Que é Jesus Cristo Te ferirá a cabeça Tendo ressuscitado E tu lhe ferirás O calcanhar De certa forma Ceifando a vida de Cristo Através da cruz Mas sobre Através da cruz A vergonha da cruz Temos A vitória sobre a morte Então Da vergonha passa A A ressurreição Dos mortos E é Essa A nossa Esperança Final Capítulo 3 Versículo 16 E a mulher Disse De Gênesis E a mulher Disse Multiplicarei As tuas dores Os teus trabalhos E a E a tua Gravidez Com dores Darás A luz Filhos E ao teu marido Desejarás E ele te dominará Eu vou Comentar o seguinte Tem muita gente Que pode Ler esse texto E falar Nossa Pra mulher saber Que ela teria Mais dores No parto É porque Ela sabia Qual era A dor De parto Que devia Antes da queda Devia ser Uma dor Leve E depois Da queda Passou a ser Uma dor Um pouco Mais forte Pode significar Que Eva Teve filhos No paraíso No jardim No Éden A bíblia não relata Esses filhos Porque Pode ser Que os filhos Que Adão e Eva Tiveram Dentro do jardim Eram apenas Mulheres E a bíblia Não Não dá Muito valor A mulheres Né Mas eu acho Que esse é Um pensamento Errado Eu acredito Que eles não tiveram Filhos dentro Do jardim E essa história Tem muita Tem muita Tem muita gente Que fala mal Da bíblia Porque a bíblia Menospreza A mulher E na bíblia Nunca Menosprezou A mulher Leituras Erradas Podem Aferir Que a bíblia Menospreza A mulher Mas a bíblia Não Menospreza A mulher Então como é que Deus pode falar Que multiplicaria As dores De parto Da mulher Sendo que a mulher Nunca tinha passado Por essas dores Pode existir Um pensamento Não sei se Alguém já parou Pra pensar nisso Mas Se Talvez Essa pessoa Tenha parado Pra pensar nisso Pode existir Um pensamento De que Adão e Eva Nunca se machucavam No jardim Porque Era tudo Perfeição Né Mas Adão e Eva Se machucavam Sim no jardim Talvez Tropeçavam E caíam Talvez Mexiam Em rosas E as Os espinhos Das rosas Feriam Eles Né Mas a gente Vê Lá em Apocalipse Capítulo 22 Se eu não me engano Deixa eu correr lá Pra ver se é isso mesmo Apocalipse Capítulo 10 Capítulo 16 Capítulo 17 Capítulo 18 Capítulo 19 Capítulo 22 Tá aqui ó Capítulo 22 Versículo 2 No meio da sua praça E de um lado E do outro lado Do rio Estava a árvore da vida Que produz doze frutos Dando a cada mês O seu fruto E as folhas da árvore Eram para a saúde das nações Tá E as folhas da árvore Eram para a saúde Das nações Na época De Adão e Eva No paraíso No jardim Não existiam nações Tá O meu ponto de vista Nesse caso É que eles se machucavam Sim Mas Cada vez que eles se machucavam Eram raras as vezes Ok Eram raras as vezes Mas acontecia De eles se machucarem E eles sentiam dor Mas logo que eles se machucavam Eles se tomavam Não do fruto Mas das folhas Da árvore da vida E faziam em plastro E a dor passava E a machucadura Era 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 Sarada Era curada E a pele Era restaurada A seu estado Natural A seu estado Anterior Antes de ser machucada Então Nem mesmo Cicatriz Ficava na pele deles Por causa das folhas Da árvore da vida Tá Sua Bíblia não relata Mas só uma Ilocupração minha Pessoal Eu acredito Dessa forma Você não é obrigado A acreditar Dessa forma também Mas essa é a forma Como eu acredito Eles se machucavam No jardim Eles conheciam O conceito De dor Mas Essa dor Era extremamente Momentânea Porque eles Pegavam As folhas Da árvore da vida Faziam em plastro E passava A dor Tá Sendo que Eles conheciam O que era Dor Eles conheciam O conceito De dor Era muito Simples Pra Deus Explicar Pra Eva Qual seria A dor do parco Né E a gente vê Que Lá em Gênesis 3 Capítulo 3 Versículo 8 Eu já comentei No vídeo anterior Que Deus descia Todo fim de dia Toda tardezinha Ali pelas 16 17 horas Mais ou menos Pra conversar Com Adão e Eva Quais eram As conversas Que Deus tinha Com Adão e Eva Durante esse Período Da viração Do dia Eles conversavam Sobre tudo Inclusive Eu fiquei De comentar Sobre isso Em vídeos Anteriores E acabei Não comentando Eu acho Que vale a pena Comentar Sobre isso Agora Então O fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal E eu comentei Em vídeos Anteriores Que Deus Não conhece O mal Deus conhece O bem Certo E O fato De que Deus não Queria Que Adão Comesse Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Não significa Que Deus Queria Manter Adão e Eva Na ignorância Mas Deus Queria Manter Adão e Eva Longe Do mal Longe Do conhecimento Errado Sobre as coisas Certo Por que? Porque Deus Tem todo o conhecimento Daquilo que é bom E todo o fim de tarde Deus descia E conversava com eles A respeito de todas as coisas Que são boas Portanto Adão e Eva Tinham Um intelecto Assim Estupendamente Fenomenal Adão e Eva Tinham um conhecimento Estupendamente Fenomenal Certo Eles Conheciam Toda sorte De coisas Boas Eles conheciam Tudo 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 O que era Bom Mas quando eles Comeram do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Esse conhecimento Do que era bom Esvaiu-se Um pouco Ficou Mas o conhecimento Do que é mal Acabou entrando Também E assim como O brilho Resplandecente Da glória De Deus Esvaiu-se Do corpo Deles Já expliquei Isso em vídeos Anteriores Assim como O brilho Resplandecente Da glória De Deus Esvaiu-se Do corpo Deles Assim também O intelecto Vivaz E conhecedor De todo Bem Também Esvaiu-se E o homem Passou a conhecer Também O que era mal Certo Então O conhecimento Da dor Que Adão e Eva Tinham Antes da queda Foi Elevado A um nível Muito maior Do que Eles tinham Antes E agora Depois da queda Eles não teriam Mais acesso A árvore da vida Portanto Não teriam Mais acesso As folhas Da árvore da vida Portanto A saúde Deles Começou A se Deteriorar Também Com o tempo Certo Então Eu acho Que eu comentei Isso Num dos vídeos Anteriores Que O ser humano Foi criado Como Primeiro Foi criado A nível espiritual Seu Sua alma Seu espírito Foi criado Certo E depois O ser humano Foi feito A partir Do pota terra Então A gente Entende Que O que Eu tava Falando Mesmo Desculpa Eu Não tô Tão legal Assim Tá Às vezes As pessoas Perguntam Tudo Tudo Bom Beleza Opa Tudo Certo Tudo Tudo Bom Às vezes Não tá Tão Bem Assim Mas Pra A gente Encurtar A conversa A gente Fala Que tá Tudo Legal Mas Vamos lá Deixa eu ver Se eu lembro Do que Eu tava Falando Assim Quando Deus Criou O homem Quando Deus Fez o homem Deus O criou Deus O fez Com todas As possibilidades Possíveis Possibilidades Possíveis Enfim De se tornar Um ser Eterno E Adão E Eva Viveriam Uma Eternidade No jardim E viveriam Mais do que Eternamente Se Tivessem Feito A escolha Certa Mas Deus Também Criou O ser Humano Com todas As possibilidades Possíveis De se tornar Um ser Mortal Se Fizesse A escolha Errada Então Tipo Igual Comentei No vídeo Anterior Coloco Diante De vós A bênção E a maldição Mas eu espero Que vocês escolham A bênção Coloco Diante De vós A vida E a morte Mas eu espero Que vocês escolham A vida Coloco Diante De vós Um conhecimento Daquilo Que é bom E o conhecimento Do bem E do mal Mas eu espero Que vocês escolham Apenas o conhecimento Do que é bom Coloco O que o satanás Também conhece De volta Deus não conhece O mal Deus não sabe Deus não Não tem Mal Em si Então Todo conhecimento Do que é mal Veio Depois Da queda Do homem Certo E De volta Adão e Eva Podiam sim Se machucar No jardim Do Éden Conheciam O conceito De dor Só que O conhecimento De dor Que eles tinham Era minúsculo Só que Esse conhecimento De dor Que eles tinham Foi elevado A décima potência Depois que eles saíram Do jardim Então eu acredito Que todo final De tarde Deus descia Para conversar Com Adão e Eva No jardim E Deus contava Como eles Se reproduziriam Porque eu não acredito Que eles tenham Se reproduzido Dentro do jardim Só depois De terem saído Mas Eu acredito Que se eles tivessem Feito a escolha certa Eles poderiam Se reproduzir sim Dentro do jardim Mas como eles fizeram A escolha errada Eles só se reproduziram Depois De terem saído Do jardim No meu entendimento Eles poderiam Ter Relações Tá Depois De fazerem A escolha Se escolhessem O bem As relações Que eles tivessem Seriam Assim Divinas De certa forma O prazer O prazer Que eles sentiriam Seria um prazer Incomensurável E se eles escolhessem O fruto O fruto do conhecimento Do bem e do mal Eles até sentiriam Um certo prazer Mas Eu permaneço Eu permaneço virgem Eu permaneço virgem Aos 27 anos de idade Permaneço virgem Então não posso dizer Se é bom realmente Ou se não é tão bom Assim Tá Enfim Se eles tivessem Feito a escolha Eles poderiam Presenciar Eles poderiam Viver um prazer Incomensurável Mas Por causa Da queda do homem Esse prazer Não é tão intenso Quanto poderia ser As dores Também foram Explicadas Por Deus Pra Adão e Eva E as dores De parto Também foram Explicadas Por Deus Pra Adão e Eva Só que Dentro do paraíso Eles teriam Acesso As folhas Da árvore da vida Então essa dor Não seria Tão intensa E Não teria cicatriz Mas Como eles Decaíram A dor Se intensifica E A cicatriz Acaba ficando Ao teu marido Desejar Com dores Terás A luz Darás A luz Filhos Tá Então isso eu já Comentei sobre Não vou falar Expliquei Porque eu não sou Professor pra explicar Eu sou Leigo Então eu faço Comentários Sobre Com dores Darás A luz Filhos Já comentei Sobre isso Ao teu marido Desejarás E ele te dominará O desejo Da mulher Para Com o homem Teria Sido Uma coisa Boa Mas Por causa Da queda Passa a ser Uma coisa Não tão boa Assim Certo É claro Depois da Vinda de Cristo E da instituição Do batismo Nós passamos A ser nova Criatura Portanto Eis que as coisas Velhas se passaram Eis que tudo Se fez novo Certo Então Então Aqui a gente volta Tecnicamente Para um estado De De jardim Vamos dizer assim Quando a gente se batiza A gente ainda passa Por tentações Por provações Assim como eu expliquei Nos vídeos anteriores Mas A gente tem Todas as possibilidades Possíveis De rejeitar As tentações E de passar Pelas provações Com alegria Em Deus Sendo aprovados Nessas provações Certo? Então Quando a mulher Sente o desejo Pelo marido E aqui eu não estou falando Necessariamente Desse tipo De desejo Se é que vocês Me entendem Quando a mulher Sente o desejo Pelo marido É um desejo Puro É um desejo Sadio Um desejo São É o desejo De estar Com o homem Mas Depois da queda E Infelizmente Por causa do pecado Esse desejo Não é tão bom Como poderia ser Ao teu marido Desejarás E ele te dominará Aqui O domínio Virou uma espécie De castigo Do homem Para com a mulher Mas nunca foi essa Intenção de Deus Essa dominação Ela precisa Acontecer Dominação Aqui entre aspas Vou deixar bem claro Que entre aspas Dominação aqui Essa dominação Entre aspas Precisa acontecer Para os novos convertidos Depois do batismo E aconteceria No jardim Ela seria Uma dominação No sentido De entrega Do homem Para com a mulher Certo É como Acho que é Paulo quem fala É Pedro quem fala Eu acho que João Também fala Alguma coisa Sobre isso Que o homem Precisa se entregar Pela mulher Dar sua própria vida Pela mulher Assim como Cristo Amou A igreja Então essa questão De dominância Do homem Sendo o senhor Sobre a mulher Não Não deveria ser Má O homem Guiaria A mulher Para aquilo Que é bom Para aquilo Que é agradável A Deus Certo E essa dominância Ela seria Nesse sentido Tipo de Concordância Melhor dizendo Não seria dominância Seria concordância O homem Daria A opinião E a mulher Concordaria Ou discordaria Mas dando Uma segunda Possibilidade Para o homem Aí os dois Conversariam E entrariam Num consenso Talvez Nem a opinião Do homem Nem a opinião Da mulher Mas Ali surgiria Uma terceira Possibilidade Certo E discussões Não aconteceriam E é o que Precisa acontecer Na nova vida Em Cristo Discussões Somente A nível De Conversa Conversa Certo Não discussões A nível De briga Discussões Acaloradas Mas de discutir Os pensamentos Realmente Sabe De O homem Falar uma coisa E a mulher Falar Ou a mesma coisa Ou uma coisa Diferente Sem brigar Não é o que Muitas vezes Acontece Hoje em dia Hoje em dia O homem fala A mulher Já quer falar O abecedário Inteiro E vice-versa A mulher Fala Ai o homem Já quer falar O abecedário Inteiro E não é essa A intenção De Deus Para o casal A intenção De Deus É que Vivam Em União Não em União Não um Tacando a unha No outro Mas que eles Vivam Que o casal Viva em Comunhão União Mas por causa Da queda Essa dominação Acabou se tornando Uma coisa Muito mais Má do que Boa Capítulo 3 Versículo 17 E a Adão De Gênesis Gênesis capítulo 3 Versículo 17 Licença Tomem água Hoje eu trouxe a garrafa Já não está mais tão fresca Tão gelada Como estava Mas ainda assim É água Ainda assim Mata a Cid Capítulo 3 Versículo 17 De Gênesis E A Adão Deus disse Porquanto deste Ouvidos A voz Da tua mulher E comeste Da árvore De que te ordenei Dizendo Não comerás dela Comentário aqui Isso significa Que o homem Não pode dar Ouvidos A voz Da mulher Não significa Isso Para coisas Boas Significa Isso Para coisas Ruins Tá E isso Vice e versa Tá Se o homem Fala uma coisa Que a mulher Não concorda A mulher Precisa explicar Para o homem Por que Que ela não Concorda E se o homem Fala uma coisa Para a mulher Se a mulher Fala para o homem Uma coisa Com o qual O homem Não concorda O homem Precisa explicar Para a mulher O motivo De ele não Concordar Por que Que você Acha isso Mal Por que Que você Não concorda Com isso Que eu falei Aí A pessoa Vai dar A explicação Certo E Gente Explicação Não é briga Tá Explicação É conversa E conversa Não é briga Tá Conversa É discussão E discussão Não precisa ser Acalorada Se transformando Em briga Tá Então para coisas Boas Pode ser sim Deve-se Na verdade Dar ouvidos O homem A mulher E a mulher Ao homem Tá Para conselhos A gente Precisa Ouvir os conselhos Que as mulheres Dão Aos homens E os homens As mulheres As mulheres Precisam ouvir Os conselhos Que os homens Dão Para elas Coisas boas No caso Coisas ruins Realmente Você Descarta Mas explica O por que Que você Está descartando Ó Não concordo Com essa ideia Por causa disso Disso e disso A minha solução Seria tal 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 Certo Não apenas Discordar Por discordar Ah não Vou discordar Porque esse cara Não sabe nem O que está falando Não Você tem que dar Um motivo Do por que Que você está Discordando E Uma segunda Via de possibilidade Certo Maldita É a terra Por tua Causa Aqui a gente Entra naquilo Que eu já li Lá em Romanos Com Sofrimento Comerás Dela Todos Os dias Da tua Vida Porque antes Ou fora Da queda Não seria Sofrido Para que o homem Tivesse Seu alimento Mas depois A queda Passa a ser Um pouco Mais Passa a ser Com um pouco Mais de sofrimento Que o homem Tem acesso Ao seu alimento Capítulo 3 Verso 18 Espinhos E abróleos Te produzirá E comerás As ervas Do campo Então aqui A gente já tem Ó São coisas Importantes De a gente Parar Para meditar Antes da queda A terra Produzia Toda sorte De coisas Desde Árvores Frutíferas Até É Ervas Que dão Que dão Semente E até As ervas Que não dão Semente De certa Forma Certo A partir Da queda A terra Começa a Produzir Espinhos E abróleos O que Não acontecia Com tanta Constância Assim Antes da queda Igual Eu expliquei Talvez Tivesse Espinho Na rosa Mas não Era Tão Cheia De espinhos Assim Agora A terra Começa a Produzir Espinhais E abróleos Tá Agora Vamos Prestar Atenção Numa coisa Vamos Lá Pra Capítulo 1 Versículo 29 De Gênesis Eis que vos dou Toda erva Que produz Semente E que existe Sobre a face De toda A terra E toda Árvore Que porta Fruto Que dá Semente Isto Vos será Para Mantimento Aqui tem um detalhe Bem interessante Talvez Talvez Já tenha Comentado Sobre Isso Em outro Vídeo Mas eu Não Lembro Se eu Comentei Então Vou Comentar De novo Agora Ou Vou Comentar Sobre Isso Agora Eis que Vos dou Toda erva Que produz Semente E que existe Sobre a face De toda A terra E toda Árvore Que porta Fruto Que dá Semente Isso Vos será Para Mantimento O que Que isso O que Que isso Me mostra Isso Me mostra Pelo menos O meu Entendimento Que Deus Já deu Meio que Um prelúdio Do que Aconteceria A depender Da escolha Do homem Já está dando 43 minutos De vídeo Então Provavelmente Já vou Começar A fazer Minhas considerações Finais Aqui Já vou Partir Para o Encerramento Vamos lá A depender Da escolha Do homem Mesmo Que fosse Pela árvore Da vida Mesmo Que fosse Pela árvore Do fruto Do conhecimento Do bem Do mal Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal O homem Deixaria O jardim Se o homem Escolhesse A árvore Da vida Ele Continuaria Tendo acesso Ao jardim Isso é uma coisa Pessoal Minha Se o homem Escolhesse Se o homem Escolhesse Do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem Do mal Ele Sairia Do jardim Sem ter Acesso Novamente Ao jardim Por que Que eu digo Isso Por causa Exatamente Dessa Comecinho Dessa frase Eis que vos dou Toda árvore Que produz Semente Que existe Sobre a face De toda A terra E toda Árvore Que porta Fruto Que dá Semente Isto Vos será Para mantimento Tá Então aqui Já tem Meio que um Prelúdio De que o Homem Deixaria O jardim Aí vamos Para o Versículo 30 Do capítulo 1 De Gênesis E para toda A besta Do campo E para toda A árvore Dos céus Do ar E para todo O ser Que se arrasta Sobre a terra No qual A ânimo De vida Dou toda A erva Verde Como Mantimento Ou seja Aqui em Gênesis Capítulo 3 Versículo 18 Deus está Falando Que Aqui O ser humano Passaria A ter A mesma Alimentação Que os animais Do campo Teriam Comerás As ervas Do campo A mesma Coisa Que os animais Comeriam O ser humano O ser humano Também passaria A comer Antes A dieta Do ser humano Era estritamente Vegana Depois Passou a ser Vegetariana A gente A gente A gente vai A gente vai Continuar Os textos Mais pra Frente A gente vai Ver Onde é Que isso Vai Levar Mas Tenham Essa parte Bem gravada Em mente Deus Deus fez As frutas E as ervas Que dão semente Para a alimentação Do ser humano Dos outros animais Também Talvez Mas Para a alimentação Do ser humano O ser humano Se alimentaria Praticamente Único Exclusivamente De frutos Frutas E Ervas Que dão semente Depois da queda O ser humano Passaria a comer Erva Verde Que não dá semente Tecnicamente Assim como Os animais Do campo Também comem Capítulo 3 Versículo 19 Com o suor Do teu rosto Comerás O teu pão Até que Retornes A terra Porque dela Foste Tomado Porque tu És pó E ao pó Voltarás Com o suor Do teu rosto Comerás O teu pão Isso pode Indicar Que A depender Da escolha Do ser humano Não seria Necessário O suor Tá Então A gente Viveria Num clima Muito Ameno E O calor Não seria Tão excessivo A ponto De a gente Suar Certo? Então Mesmo Em pleno sol Em pleno sol Do meio Dia A gente Estaria Num ambiente Propício E a gente Não Não se desgastaria Como trabalho Portanto A gente Não suaria Assim Que eu Acredito Tá Mas como O ser humano Não soube Escolher Houve a queda E com a queda E com a queda A gente Passa A ter o suor Não como uma coisa boa Mas como uma coisa ruim Até que retornes A terra Porque dela Foi te tomado Porque tu és pó E ao pó Voltarás Aí eu Paro Para pensar O seguinte Qual que era A alimentação Da serpente Mesmo Voltando lá Para Gênesis 14 Finalzinho Do versículo E pó Comerás Todos os dias Da tua vida Aí a gente Vai lá Para Gênesis 3 19 Finalzinho Do versículo Porque tu és pó E ao pó Voltarás O que Isso quer dizer? Isso quer dizer que A serpente Come O pó Que o homem Vira? Não necessariamente Aqui Eu acredito Que seja Algo A nível espiritual Certo? Em que sentido? Explico Esse é o meu ponto de vista Tá? Vou deixar isso claro Meu ponto de vista É que O homem Voltando ao pó É o homem Não voltando Às origens Mas é o homem Cometendo tantos Pecados Que são Degradantes Que ele acaba Morrendo E voltando Ao pó E a alimentação E a alimentação Da serpente Sendo pó Significa Que a serpente Se alimentaria De todos Esses pecados Degradantes Que o ser humano Passaria a cometer Nesse caso Não a serpente Necessariamente Mas A antiga serpente Que passa a ser O dragão Que é Satanás Que é o diabo E Satanás Assim como Vai ser falado Lá em Apocalipse 18 19 Certo? Então Do meu ponto de vista É mais ou menos Essa A analogia Que o texto Quer trazer O homem Comete Tantos Pecados E esses pecados Vão alimentando A serpente E cada Cada vez Que a humanidade Vai se pervertendo E se corrompendo Mais Essa serpente Vai sendo Mais alimentada E quanto mais Essa serpente É alimentada Mais ela cresce A tal ponto Que a humanidade Comete Tanto Tanto pecado Tanta iniquidade E essa serpente É tão bem alimentada Como o passar do tempo Que ela cresce E se torna O dragão E o dragão Que é a antiga serpente Que é o diabo E Satanás Ou seja Toda vez que nós Pecamos Nós damos A nossa própria Autoridade Para Satanás Cada vez que nós Cometemos pecado Nós damos De bom grado Uma Autoridade Que nos É Que é Nossa Por direito Nós Ofertamos A Satanás Através do pecado Certo? E toda vez Que nós pecamos Nós entregamos Cada vez mais Essa autoridade Para Satanás E isso Vai dando Poder Para Satanás Essa liberação De poder Que nós damos Para Satanás Vai deixando Satanás Cada vez mais forte De tal Modo Que o que era Uma serpente Anteriormente Agora Passa a ser Um dragão Aqui eu acredito Que seja Metáfora Que seja Linguagem figurativa Sendo usada Tá Existe Uma linguagem Que é De certo modo Literal Porque o homem Volta ao pó Afinal de contas Quando o ser humano Morre Ele é enterrado Às vezes Ele não é Necessariamente Enterrado Mas Na cremação Por exemplo Na cremação Ele volta Literalmente A virar pó Então É De um certo modo Uma forma Literal De compreender O texto E ao mesmo tempo Uma forma Metafórica De entender O texto Certo Porque a serpente A serpente Animal O bicho Serpente Ele não come Necessariamente pó Ele come Outros animais Seja maiores Seja menores Aí vai depender Do quanto A mandíbula Da serpente Consegue Se abrir Para abocanhar Mas existem relatos De Pequenos animais Que são grandes Capivara Por exemplo Uma capivara Não 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 caberia Naturalmente Dentro de uma serpente Só que A gente A gente vê Tem até Imagens Fotos Vídeos De serpentes Que estão Gigantescas Assim né No sentido De que Engoliram Um bicho Maior Do que elas Naturalmente Poderiam Né E não era Essa a intenção A intenção É que A gente vai ver Mais quando a gente Chegar lá Em Isaías Que O leão E o cordeiro Pastariam Juntos Ou seja Quando A palavra Fala Que para toda Besta do campo Para toda A ave dos céus Para todo Ser que se arrasta Ou que anda Que se move Sobre a terra No qual há Ânimo de vida Comeria Toda a erva Verde Teria toda a erva Verde como Mantimento Então até a serpente Comeria Erva verde Então até o leão Comeria Erva verde Todos os animais Seriam ruminantes De certa forma O ser humano Comeria dos frutos Alguns outros animais Macaco Como outros animais Também Poderiam Se alimentar De fruto Né Mas Esses outros animais Pastariam Viveriam de pastagem De pastar Certo A serpente Seria Uma dessas Desses animais Que pastaria Mas Por causa Da queda Toda a natureza Geme Esperando a manifestação Dos filhos Né Então eu acredito Que essa seja Que Esse No caso Esse é o meu ponto de vista Certo Essa é a explicação Entre muitas aspas Que eu tenho Pra esse texto Ele pode ser interpretado Tanto de forma literal Porque Depois da cremação Ou quando O ser humano Vai pro pó da terra Ele realmente vira pó Né As larvas comem E Acabam É Defecando Né Vou usar esse termo As larvas comem O ser humano E O que Essas larvas Soltam Vira Também de certa forma Pó da terra Né Então esse é um texto Que pode ser É Entendido Tanto Literalmente Como metaforicamente Capítulo 3 Versículo 20 Chamou Adão A sua mulher Eva Porque era mãe De todos os seres viventes Esse aqui é um ponto Importante Eu vou deixar Pra falar Pra comentar Sobre isso No próximo vídeo Já tá Quase dando Uma hora Nesse vídeo aqui Tá Então Boas festas De fim de ano E Até o próximo vídeo Falows